Música Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. Música São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco. 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas patrimônio imaterial da humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como patrimônio mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. Música 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 Música